Gente, hoje eu tô aqui no desfile com itens aleatórios de novo no Roblox, onde eu só posso escolher entre 3 cabelos, 3 acessórios, 3 roupinhas e desfilar. Então já deixa o seu like e bora lá! Gente, a gente tem 2 minutos aqui e eu tenho que escolher entre 3 cabelos, ok? Eu acho que eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, eu vou nesse preto aqui, que eu gostei, ok? Vou usar um acessório de costas. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer uma coisa mais estilo, sei lá, mais preto, não sei. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu vou nessa saia aqui, ok? Deixa eu ver, aqui tem um boné, tem esse chapéu. Gente, eu acho esse chapéu aqui muito bonito. Então eu vou colocar ele. Ó, gente, uma coisa bem cowgirl. Ai, tem bota agora, gente. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar essa aqui, ó, que combina com o meu chapéu. Mas pera, tá meio estranho. Ah, tá. Gente, essas botas existem na vida real. Eu fui no TikTok, meu Deus do céu. Acho que eu vou botar essa blusinha rosa pra combinar com o meu look também. É, eu acho que ficou interessante o cachorrinho aqui, gente. Eu achei uma roupa bem cool, girl. Ai, gente, amei. E agora vamos lá pro desfile. Eu sou a primeira, meu Deus do céu, gente. Será que as pessoas vão dar pontos pra mim? Por favor, pessoal, votem em mim. Ninguém deu ponto pra mim. Até agora eu tô com zero, gente. Esse que é o ruim de ser o primeiro, né? Porque as pessoas podem não votar em mim porque querem ver os outros. Mas eu acho que vai aparecer agora. Será que alguém votou em mim, gente? Eu tô com medo. Eu tô com zero pontos. Imagina se ninguém votou. Eu ganhei só dois, três. Alguém dá mais um ponto. Aê, nove! Caramba, gente. No final apareceu um monte. Ok, vamos ver a menininha aqui. Nossa, gente. Deixa eu ver. Ela se aproximando. Ela está com um casaco rosa. Ela está com uma roupa bem de inverno. Uma coisa bem soft. Vou dar três, gente. Eu gostei. E lembrando que aqui a gente não tem tema. É bem livre pra fazer o seu avatar. E lá vem a próxima, gente. Ó, é uma escrita. Um beijo, gente. Eu gostei bastante. Eu vou dar três porque eu ainda acho que faltou alguma coisa, gente. Eu não sei. Pra eu dar cinco estrelas, tem que ser a skin que eu vejo e penso. Nossa, eu quero fazer uma skin igual. Por enquanto, tá todo mundo meio termo. Tá todo mundo ok. Olha, tipo, essa menina que ela tá vindo, gente. Ela teve sorte nos itens dela. Porque olha essa bota. Parece um dominó, um negócio de vaca, gente. Nossa, eu gostei da skin dela, gente. Ficou bem bonita. Vou dar quatro pra ela. Gente, essa aí que tá vindo parece que tá muito chique. Ela tá toda de branco. Nossa, ela está sorrindo. Eu acho que eu vou dar quatro porque ela tá ok também. Gente, será que eu vou ficar em algum lugar do pódio? Será que eu vou ficar em segundo, terceiro? Não sei. Depende de quanto ela vai conseguir. Só que esse jogo é muito questão de sorte. Olha, tá empatado. E agora? Não, não tá mais empatado. Mas eu fiquei em terceiro. Vamos lá em busca do primeiro lugar, gente. Bora lá, pessoal. Não acredito. Gente, tem ali a minha toca de panda. Nossa. Vou tentar fazer uma skin parecida comigo agora. Gente, tem aqui um sapatinho. Tem uma... Como é que é o nome? Uma pantufa. Olha, tá parecendo a minha skin. Gente, deixa eu ver. É um cabelo parecido comigo. O meu leve da real, ele é meio louro. Mas no Roblox é escuro. Mas eu acho que eu vou fazer... Ai, gente, que decisão. Acho que eu vou fazer o escuro. Ok. Ai, gostei, gente. Gostei. Ai, gente, esses aqui eu não gostei. Mas lá na frente não tem muita coisa não pra me ajudar. Ai, meu Deus. Eu tive um pouco de azar agora. Será que eu vou nesse coisa de Natal mesmo? Quer dizer, não parece tanto de Natal. Depende da roupa que eu usar. Porque, olha, se eu usar com esse casaquinho aqui, eu acho que fica uma coisa interessante. Só que eu não tenho nada por baixo. Será que isso aqui é? Não, gente. Tá, mas tá interessante mesmo assim. Hum, eu acho que esse aqui eu não quero. Eu vou pular, então. É, gente. Só faltou. O meu casaco tá mais fechado, né? Mas fora isso, eu achei interessante. Eu tô de pantufa. Eu pareço sabe o quê? Quem acordou pra ir pra escola e colocou a primeira coisa que viu na frente saiu de pantufa no meio do inverno. E é isso, gente. Vamos lá pro desfile. Como sempre, eu em primeiro aqui desfilando e eu já ganhei 6 votos. Por favor, alguém dá mais. Alguém dá mais. Gente. Será que eu vou conseguir ganhar, gente? Em primeiro lugar? Imagina. E tem uma menina aqui que ela tá vestida de Duolingo. Ok, fiquei com 6 votos. Tomara que ninguém consiga mais que isso. Não, eu fiquei com 9. Ok, gente. Agora eu tô com medo de votar e as outras pessoas ganharem. Olha, vamos ver dessa menininha. Ai, a skin dela ficou tão fofinha. Ela teve sorte nos itens. Ai, gente. Eu vou ter que dar 3. Não aguento. Ai, será que ela vai passar de mim? Ela fechou com 7 pontos, gente. Vamos ver a próxima pessoa como ela está. Ah, sim. Eu acho que eu não gostei muito da roupa dela. Sei lá, ficou meio estranho. Essa blusa, essa bota ficou tipo muita informação, gente. Então, eu acho que eu vou dar 2 só. Porque eu achei que ficou muita informação e que as cores não combinaram muito também. E ela fechou com 6 pontos e vamos ver a última aqui, gente. Nossa, pelo que eu tô vendo, a roupa dela tá bonita. Gente, essa passarela aqui, ela dá um mistério porque você só enxerga a pessoa quando ela chega perto. Hum, achei ok. Eu vou dar 3. E ela fechou com 5. Gente, eu acho, quer dizer, acho que ainda tem mais um tempo de votarem nela. Ai, por favor, não, não, não. Será que eu vou ficar no pódio, gente? Eu não quero perder. Não. Ela fechou em 5. Ela fechou em 5. Eu fiquei em primeiro lugar, gente. Meu Deus, eu não acredito. E eu ganhei 100 de dinheirinho aqui, gente. Meu Deus. Vamos lá pra mais uma. E vamos lá. Será que nós vamos ter sorte nos itens? Deixa eu dar uma olhada. Gente, eu não sei se eu coloco essa calça ou se eu vou de vestidinho. Mas eu acho essa calça tão linda. Ok, ela é um pouco estranha, assim, nesse avatar. Mas ela é bonitinha, vai. E agora? O que eu boto nos calçados? Vontade de ir sem calçado, gente. Porque nenhum combina. Tá, eu vou na branca porque eu acho que tá uma coisa tudo mais clarinho, né? Será que eu coloco algum acessório? Eu vou colocar esse azul aqui pra combinar com a nossa calça, né? Já que tá tudo nessa mesma vibe. Essa blusa aqui eu não gostei muito. Eu acho que foi a menina da última partida que usou. E nós temos só esse casaco. Só que eu acho que ele vai ficar aberto igual o outro, gente. É, mas olha, eu achei estiloso. Nossa, gente, eu achei muito estiloso. Deixa eu ver. Temos uma máscara aqui de pepino pra pôr no rosto. Temos um outro óculos e um óculos preto. Eu acho que eu vou nesse aqui porque minha skin tá bem diferenciada, assim. Ela tá com bastante coisa, bastante informação. De cabelo, eu acho que pra essa skin vai combinar um colorido. Porque a gente tá bem colorido. Ó, gente, eu amei essa skin. Foi minha favorita de hoje. Nossa, e já começou? Gente, como assim? Nossa, eu me arrumei a tempo, então. Porque, meu Deus, vamos lá ver. Ó, dessa vez eu não sou a primeira. Tá todo mundo mais, acho que, nessa vibe de estilo na cidade, sabe? Gente, achei bonitinho. Só achei estranha a saia. Eu acho que eu vou dar dois pela saia que ela colocou por cima. Que eu acho que não combinou muito, não, gente. Mas vamos lá. Nossa, ela ganhou 11 pontos. Meu Deus. E lá vem mais uma. Pera, ela tá andando de costas. É uma impressão minha. Gente do céu, a menina tá andando de costas. Moça, não tem como eu julgar teu look. Gente, eu vou dar três porque parece que tá bonito. Mas a menina, ela ficou com vergonha. Ela chegou de costas e ela tá indo embora de costas. E a outra ficou parada lá no canto. Ela tá tipo... Ah, eu vou ficar aqui mesmo, já desfilei. Gente, essa aí, ela tá uma vibe mais diferente. Não sei, mas tá me agoniando. Eu acho que eu não gostei dessa, não, gente. Porque ficou muitas camadas. Ficou uma coisa muito grande, sabe? Eu não sei explicar, gente. Ficou muito camada. Não gostei muito, não. E a outra menina segue lá parada, descansando na vida. Eita, gente, lá vem mais uma menina. Eu acho que eu vou ser a última dessa vez. Nossa, ela ficou com uma boia. Gente, eu achei uma vibe bem viscogão. Não sei porquê. Nossa, eu gostei. Eu acho que eu vou dar quatro. Dei quatro. Eita, que tem duas pessoas com onze. E agora é a hora de saber onde é que eu vou encaixar nesse pódio. Eu acho que em primeiro, talvez eu não fique. Mas eles podem gostar bastante da minha skin. Mas eu acho que em segunda ou terceira eu fico. Vamos ver, né, gente? E aqui estou vindo eu com o meu look. Eu estou parecendo aqui as Look Indie Kid. Acho que é isso. Que fazia sucesso em 2020. Eu estou me sentindo muito dessa vibe. Gente, me votem mais. Será que eu vou ficar por último? Alguém dá mais um votinho, please. Não. Gente, a skin que eu achei mais linda. Ninguém gostou. Ah, não. Eu empatei com a menina. Eu fiquei em terceiro. Gente, eu fiquei em terceiro ainda. Não acredito. Eu jurei que tinha dado ruim para mim. Aê. Boa. Até agora a gente não perdeu nenhuma, hein. Por favor, que eu tenha sorte. Ah, não. De novo essa sopa aqui. Não. Eu não gosto dessa sopa aqui, não. Calma. Acho que eu vou fazer com esse aqui. Branco. Porque branco é básico, né? Então o que vier aqui pela frente vai ficar o quê? Eu acho que com o branco vai combinar esse cabelo aqui mais clarinho. Eu estou ficando muito patricinha. Mas tudo bem. Aqui temos uma pantufa de tubarão. Uma meia rastão. E uma de vaquinha. Eu acho que a da vaquinha vai ser interessante, gente. Olha. Eu preciso de uma calça agora. Deixa eu ver. Eu acho que de item aqui, acho que dá para eu colocar essa mochila. Porque ela é branca também. E agora, gente, nas calças eu estou meio lascada. Mas tudo bem. Vamos ver. Tem esse chapéu. Ai, eu vou botar esse boneco aqui, ó, gente. De Miami. Ó. Muito gringa. Nossa. Arrasei nessa. Ok. Agora temos essa calça super florida. Essa amarela. E essa aqui de Natal, gente. Eu não devia ter botado essa bota. Agora eu já me arrependi. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente cria o estilo. Vai ficar um pouco cafona? Vai ficar um pouco cafona. Mas tudo bem. Gente do céu. Eu estou muito estranha. Mas assim, acho que é ok, né? Vamos usar a puticille para ver o que o pessoal está usando. Gente, olha essa aqui. Que linda. Ela teve muita sorte. Ficou uma skin muito bonita. Eu vou dar 4, gente. Eu gostei bastante. Ficou bem soft. Bem fofinha. Uma coisa bem menina do campo. Sabe aquelas daminhas de casamento, gente? Está muito essa vibe. Amei. E lá vem ela. Gente, que carinha que ela está usando. Gente do céu. Ela está com anteninha. Ela está com uma carinha muito serelepe. Ela fez uma coisa mais zoeira. Mas ok, gente. Eu vou dar 2 porque, sei lá, não achei muito legal, não. Mas achei bem serelepe a skin dela. Gente, vendo de longe, essa aqui eu já amei só pela bota. Mas espera aí que eu quero ver o rosto dela. Ah, ela colocou uma máscara. Achei uma roupa bem do dia a dia, assim. Uma coisa bem bonitinha. Ai, gente. Eu vou dar 4 também. Eu, assim, eu me emociono muito a dar os votos aqui. Achei muito bonita. E vamos votar, né? Porque o pessoal tem que votar em mim também. Eu voto neles. Uh, gente. Essa aqui, ela está uma coisa mais unicórnio. Deixa eu ver. Ela está chegando. Ai, gente. Eu gostei também. Mas não gostei extremamente. Eu vou dar um 3, que é um meio termo, né? E vamos lá ver quantos pontos será que eu vou ganhar com a minha skin mais colorida que não sei o quê. Tinha tudo para ser uma skin bem básica, assim, branca? Tinha, mas... Não parece que eu estou marchando, gente? Olha. Eu venho marchando. Meu Deus, é a minha calça mais colorida que não sei o quê. Alguém já me deu 3. Mas eu acho que uma pessoa me deu 1, porque subiu meio devagar aquilo ali. Ó, gente. Ah, eu gostei. Até que ficou interessante, vai. Eu amei o chapéuzinho. A parte de cima, assim, para mim ficou aqui. O que estragou foi a calça. Ou talvez o sapato. Se fosse um sapato branco, eu achei que ia ficar mais legal. Quantos pontos será que eu vou ganhar, gente? Só 3? Não! Eu ganhei só 3. É isso mesmo. Gente, ninguém ficou em primeiro? Como assim ninguém ficou em primeiro? Já que não tem ninguém aqui. Eu sou em primeiro, gente. É isso. O jogo quis dizer alguma coisa com isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar robux ou prêmio. E me siga lá no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto